Esse tecidão aqui é hardcore, velho. Não fala pra mim que é fácil, que não é. Fica difícil porque quando a gente... Ó, quando bate o caminhão, a pessoa na plataforma, mexe toda a suspensão, tão vendo, ó? Mexe toda a suspensão da carreta, e aí fica totalmente descontrolado. Não me bata! Não! Sou pilantrinha. Pilantra, safado. Ó, outro modo, ó. Bateu de...